Tamo aqui galera pra responder alguns comentários do YouTube Sim moço, a gente pegou aí E se eu estourou alguns comentários que foram feitos Baseados nos vídeos de ontem E a gente vai responder alguns deles nesse vídeo aqui Uma coisa que vocês pediram bastante pra gente fazer Tem uma interação maior com os inscritos, uma coisa bem legal né moço É isso aí galera, então bora lá Rubem Domingues, você é buru peck? Porque eu sei que você é buru Você é um noob Eu não, eu sou buru Eu sou Calma aí que eu tô Eu não consigo levantar Eu vou cair se eu levantar Ai Eu sou buru mesmo João Pedro Tô sentindo falta do produção Então galera, muito saudade do produção Vou mandar um oi aqui pra ele Produção manda oi Estou com saudade do produção hein Rapaz Estava com saudades Ferinha HD O Michael usa autoclique Então galera, muita gente tá falando que eu uso autoclique Eu vou gravar aqui ao vivo Prova que eu não tô usando é nada Vamos lá Jogando de pio Mata, mata, mata Opa, caiu aqui, peraí Ih, chapa Bruno Wesley Barco Thousand Sunny do One Piece Então parece que o Thousand Sunny parece o goleão Deixa eu pesquisar aqui Thaís Donzeli Esperando um vídeo legal e sai isso aí João Santana Bão Bão hein moço Bão Tô bom também Marcos Felipe Galera, eu não sei muito bem o que comentar Só achei engraçado Quando eu fiz o comentário eu fiquei uns 5 minutos Risado Mas parece mesmo Tipo, ser portinhola, Celso Portioli Lembro muito bem Verdade Guilherme Souza Você tava full dama Dama? Acho que não, Toninho Beijo Juliana Zevedo Vamos lá pessoal Ajudaram o Tazercraft a chegar a 2 milhões O que a Juliana tá falando, Mike É verdade A gente tá quase chegando a 2 milhões de inscritos E o apoio que os inscritos vêm dando no canal ultimamente É muito da hora e é bem grande A gente tá muito agradecido, né moço É isso galera Eu e o Peck somos totalmente agradecidos a vocês inscritos A gente chegou a essa incrível marca de 1,6 milhões E vamos bater a marca de 2 milhões Muito obrigado a todos os inscritos Que ajudaram a gente desde o nosso canal E tão ajudando como sempre, né moço Exatamente E lembrando também galera Que isso aqui foi uma ideia de fazer um tipo de vídeo diferente Pra as 10 da manhã Então eu espero que tenham gostado desse tipo de vídeo Respondendo em alguns comentários Em nenhum momento eu e o Mike A gente queria ofender Alguma pessoa que comentou Alguma pessoa que a gente citou Aqui respondendo nos comentários A gente sempre quis fazer uma brincadeira Entrar junto da graça E fazer uma coisa divertida pra vocês, né moço Sim, interagir com as galera nos comentários Bem, isso é isso galera Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo Que nem você, caso tenha gostado Se inscreva no canal caso não é inscrito E falou Tchau Tchau Uhul